Para especialistas, a discussão sobre a Semana do Trânsito deveria se acontecer durante todo o ano. A Semana Nacional do Trânsito é uma semana que, na verdade, a gente deveria discutir o ano inteiro. É um momento em que o poder público chama toda a sociedade para se refletir, para se discutir a questão do trânsito. E nós chamamos a atenção, principalmente, para o Patos de Minas, porque a situação nossa em Patos, realmente, ela precisa ser debatida, precisa ser discutida, refletida muitas vezes. E o que nós não temos visto, o poder público, chamar a sociedade para fazer essa discussão, que seria de grande importância, que seria muito importante que toda a sociedade participasse dessa discussão da questão do trânsito em Patos de Minas. Pensando na conscientização, aconteceram palestras em escolas de Patos de Minas, com o tema Juntos Salvamos Vidas. A importância da conscientização dos alunos, dos futuros motoristas, para que no futuro nós tenhamos motoristas melhores do que nós temos hoje, sem dúvida, é uma grande importância. E nós defendemos que a escola realmente venha utilizar nas suas disciplinas a questão de trânsito, utilizar a questão para disseminar essa informação dentro das escolas, para que no futuro nós tenhamos melhores motoristas em condições melhores do que nós temos hoje. Assim, o objetivo é cumprido, levar a informação dos pequenos até os adultos. Todos nós, refletindo, debatendo, discutindo, o pedestre, o ciclista, nós estamos, de certa maneira, tentando preservar vidas, para que nós não tenhamos vidas ceifadas. Nós temos aí entre 30 e 40 mil vidas ceifadas anualmente, e isso é um desperdício para uma sociedade como o Brasil. Então, nós realmente precisamos debater muito o trânsito o ano todo. Então, vamos lá.